Eu preciso falar com você Por que você faz isso comigo? Tô cansada desse mundo de ilusão Odeio correr perigo Vem cá pertinho de mim Faz um acordo comigo Finge que me ama Que eu finjo que acredito Mundo louco de ilusão Tortura meu coração Dinheiro é dinheiro Ilusão é ilusão Fala que me ama Me banca com sua grana Finge que me adora Finge que me ama Sou MC Tiozinho Adoro correr perigo Jogo esse jogo Se ganhar, ganhar comigo Finge que me ama Que eu finjo que acredito Finge que me ama Que eu finjo que acredito Finge que me ama Que eu finjo que acredito Finge que me ama Que eu finjo que acredito Finge que me ama Que eu finjo que acredito Finge que me ama Que eu finjo que acredito Finge que me ama Que eu finjo que acredito Finge que me ama Que eu finjo que acredito Finge que me ama Que eu finjo que acredito Eu preciso falar com você Por que você faz isso comigo? Tô cansada desse mundo de ilusão Odeio correr perigo Vem cá pertinho de mim Faz um acordo comigo Finge que me ama Que eu finjo que acredito Poder é dinheiro Amor é ilusão Reduto de interesse Essa é a nossa relação Sou gesto da menina Sou fera, sou perigo Finge que me ama Que eu finjo que eu acredito Finge que me ama Que eu finjo que eu acredito Finge que me ama Que eu finjo que eu acredito Finge que me ama Que eu finjo que eu acredito Finge que me ama Que eu finjo que eu acredito Sentimento obscuro Reduto de ilusão Se nega nesse papo Preste muita atenção Poder é dinheiro Amor é ilusão Mesmo tu fingindo Balançou meu coração Eu preciso falar com você Por que você faz isso?